Vaca de primeira cria pode ir para segundo lote? Então, bom dia! Aqui é o Matheus falando do canal Dicas da Roça é Mais. E a gente vai falar sobre vaca de primeira cria. Então, a gente sabe que tem muita coisa que diferencia. É da propriedade, é um jeito. Então, a gente vai falar sobre um dos fatores que acontece. A vaca de primeira cria não pode ir para segundo lote. Por que ela não pode ir para segundo lote? Mesmo ela dando pouco leite, é uma vaca que ainda está em fase de crescimento. Ela está crescendo. Então, também, passando aí seus 21 dias, até 30 dias, se caso não dá retenção, né? Que acontece muito problema de dar retenção também. Mas aí vai do cada lugar. Se você tiver um modo de preparar tudo certinho, é muito difícil dar retenção. Mas aí, a gente vai falar que essa novilha está em fase. Não novilha, né? Ela é uma vaca já. Mas ela deu a primeira cria. Então, ela está se gastando como? Ela está tendo que comer para dar leite e comer para crescer também. Então, e mais daqui uns 21 dias, 30 dias aí, no caso, ela já tem que dar sil para começar a pegar a cria para fazer a exterminação ou põe a coboi. Então, isso daí que acontece. Você não pode põe a vaca no segundo lote porque no segundo lote a comida é pouca, é uma, é um, assim, como se diz, é uma comida mais para a necessidade de cada vaca. Então, você não deve põe as vacas, essa vaca no segundo lote. Ela tem que ficar até o final da lactação dela, até ela chegar aí no, próximo aí, os 60 dias, depois que ela já emprenhou, né? Aí, para ela criar de volta, aí você vai voltar ela de novo. Vai voltar ela para o segundo lote para ela diminuir bastante o leite, caiu o leite, para você estar secando. Você não pode secar uma vaca aí de 10, 15 litros, né? Que vai dar problema na hora de, pode dar mastite, vai inchar o peito. Então, você tem que fazer um pré, um pré-preparo para ela. Então, isso daí é importante. Você sabe aí, ah, mas a vaca não emprenhou ainda. Então, não emprenhou ainda, mas ela é uma novilha, ela vai crescer. Em questão de dar bastante leite também, depende da média de cada lugar, né? Cada propriedade tem uma média. Então, isso daí também, ah, mas ela dá pouco leite. Não, mas não é isso, ela é uma novilha. Tem que dar um desconto para ela, ela vai emprenhar ainda. E o mais importante que ela vai crescer. Então, essa é uma dica bem top aí, né? Para você não estar aí, talvez, acabando com o seu gado aí, apanhando essas vacas aí, essas vacas de primeira cria, né? A premissa que fala, né? Então, é bem importante isso daí. Então, é... Eu vou saltar, vou falar um negócio aqui também, já aproveitando. É... O nosso canal, meu canal aqui. É... A gente começou falando sobre muda, sobre pomar, né? Você ganhar um dinheirinho aí. Então, a gente vai voltar a falar também sobre as mudas também, como você cultivar seu pomar, como você tá... não deixar seus pés de fruta morrer, cuidando dele bem cuidado. E... A gente vai postar um vídeo aí por semana, talvez, de pomar, sobre, né? Você tá ganhando um dinheirinho aí, também tirando aí o... um lucro dos pomares aí, né? Então, fica essa dica aí. É... Bastante gente é inscrito no canal por... Por ter... Essas dicas aí de... De pomar. E também, como as das vacas também, né? A gente... Mexe com leite, a gente trabalha. E... E é isso aí. Então, se inscreve no canal. Deixa lá o joinha lá, né? Se tiver... Se tiver servindo aí o canal. É isso aí, então. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.